Quais são os tipos de reunião mediúnicas praticadas pelo movimento espírita? No link que encontra-se aqui na descrição do vídeo, vamos encontrar o Sr. Jorge Elahá nos listar seis tipos de reunião. Em resumo, a lista que ele faz é a seguinte. Ele menciona as reuniões de desenvolvimento e de educação da mediunidade. Em seguida, ele lista as reuniões que contam já com médiums formados, dedicadas à assistência das pessoas que encontram-se assistindo às palestras públicas. E, em terceiro lugar, ele cita a reunião de desobsessão dedicada a casos mais graves, reuniões essas que contam já com médiums experientes. Em quarto lugar, ele cita as reuniões de vibração. E aí eu recomendo que você veja lá a descrição que ele faz para você entender o que é isso. Aqui eu posso abrir um pequeno parênteses na relação das reuniões que ele faz, apenas para comentar o quanto essa forma de designar o que é feito, ela revela uma pouca familiaridade com a cultura espírita proposta por Allan Kardec, especialmente no que diz respeito ao conhecimento do magnetismo. Portanto, eles designam como sendo a reunião de vibração. Em seguida, ele cita as reuniões dedicadas aos efeitos físicos, de materialização, que ele designa como sendo reuniões de experimentação. E aqui a gente tem mais um indício da pouca familiaridade com a cultura proposta por Allan Kardec ao se referir somente às manifestações de efeitos físicos, como sendo o campo experimental ou a parte científica. E, por último, ele menciona as reuniões dedicadas às cartas consoladoras, que, como todo mundo sabe, essas reuniões seguem o modelo de trabalho do Chico Xavier. Essa fala do seu Jorge Elahá pinta um quadro geral que, com pequenas variações, reflete bem a realidade dos centros espíritas. E um traço característico desse quadro, um elemento comum a todas essas atividades, é a passividade intelectual relativa aos conteúdos produzidos pelos espíritos. De maneira que o que é dito pelos espíritos, no máximo, até pode ser, em alguns casos, desconsiderado. Mas em nenhuma dessas atividades existe a iniciativa do estudo que submete o conteúdo produzido pelos espíritos ao controle dos próprios espíritos. O problema não é só que falta uma reunião de estudo. O estudo deveria fazer parte de todas essas reuniões. Ele deveria permear todas essas reuniões, porque onde tem espírito se comunicando, há margem para estudo e controle dessas comunicações. Esse é o diferencial do kardecismo. E se eu estou me referindo ao espiritismo dessa forma esdrúxula, é para deixar claro que, na prática, essas atividades disponíveis nos centros espíritas em essência, elas não se diferenciam de qualquer outra prática religiosa que lide com comunicação de entidade. Por exemplo, todo mundo sabe que o movimento espírita brasileiro assume um ar de superioridade em relação às práticas da Umbanda, designando essa prática religiosa como mediunismo, porque não possui a disciplina e a organização do movimento espírita. Além do fato principal do movimento espírita ser elitista, racista, preconceituoso e enxergar a Umbanda como sendo religião de preto. Mas esse daí é outro papo, fica para outra oportunidade. Pois bem, a Umbanda não aplica a dinâmica de controle das comunicações proposto por Kardec. Mas é claro, eles não são kardecistas. É coerente e faz todo o sentido religioso para eles não se valer dessa orientação. Mas, da mesma forma, o movimento espírita também não aplica. O movimento que se diz kardecista não aplica porque só sabe lidar com as comunicações a partir de uma completa passividade religiosa. Essa passividade religiosa não necessariamente se reflete numa credulidade absolutamente cega, mas numa credulidade excessiva. Essa passividade religiosa está na total falta de contradita, na falta de qualquer contrapartida que submeta os conteúdos produzidos pelos espíritos ao controle proposto por Kardec. E por falar em proposta, eu proponho que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e diga aqui embaixo o que é que você pensa sobre isso. Beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho